Eu evoluí em um ano e três meses e destravei no baixo. Tá bora. Meu nome é Rogério, eu te conheci através de uma propaganda no Instagram. A função do Instagram e apareceu lá, eu tava com a função de sempre ver vídeo, né, de baixo, né. E aí vi lá sua postagem lá, aí achei interessante, foi lá uma semana que começou aí, que era aí, Janara Baixista. E aí eu comecei a acompanhar aquela semana lá contigo, aí conheci através do Instagram. Na realidade, eu não, assim, eu falar em mídia, assim, eu sou meio leigão, cara. Já viu que as pessoas ficam velhas, mas eu abri a página do Instagram e apareceu lá pra mim, assim, cara. Não sei se quando você pesquisa demais, às vezes no Google, alguma coisa, ele tá junto àquilo que você tá pesquisando, né. E veio, apareceu lá no Instagram, lá sua postagem. Assisti as três aulas. Foi a forma de explicar, né, a forma de vídeo de ensinar, né, o ensinamento. Acho que, assim, diferente do que eu já tinha, já visto, né. E chama bastante atenção, né. Com a forma simples e prática, né. Simples e prática. A princípio, quando eu comecei a fazer, pegar, começar a querer praticar isso baixo, né. Tive iniciativa e, na realidade, eu via muita coisa no YouTube, mas que negócio, né, você não tem conteúdo, né. Mas pra quem, de repente, conhece, né, o cara vai vir ali e vai entender, né. Mas pra quem tá iniciando, na realidade, não sei, não tem, pra mim, não tem conteúdo. Mas eu cheguei a comprar um curso, sim. Mas, basicamente, eu só peguei do início só e eu vi que pra mim tava funcionando legal. Logo, eu desisti, né, desanimei. E eu comecei a fazer aula com um rapaz da igreja sede nossa, né. Fiz aí, acho que, se não me enganar, eu acho que eu fiz quase uns seis a sete meses, mas era uma aula, uma aula por semana. Uma aula por semana. Só foi esses dois meses. Mas eu peguei a pegar aula com mais ninguém. Não, eu só fiquei naquelas aulas mesmo. Tanto que no YouTube, acho que eu não cheguei a achar vídeo. Eu cheguei a pesquisar, mas acho que eu não achei. Eu não recordo bem. Mas eu só fiquei mais focado naquelas três aulas mesmo, né. Aí até que, aí você anunciou lá que ia ter um, ia abrir uma nova turma, né. Falei, eu preciso dar um pontapé que já tá ficando nervoso, já comigo mesmo, cara. E eu falei, não, eu preciso aprender esse negócio que não tá dando certo, não. Senão eu vou abandonar de ver que ou vai ou acha. É muito demais você tá tocando, ficar dependendo de cifras, ficar dependendo da pessoa cantar a nota pra você. Às vezes tá acontecendo louvor, você se perde no meio do louvor, você não se acha. Aí, acho que é horrível, cara. É, eu fiquei meio em dúvida, assim, mais relação. Porque como eu já tinha comprado um curso pela internet, né. E, assim, pra mim não foi aproveitoso. Até tenho ele, é vitalício comigo, mas eu nem acesso. Porque, pra mim, não, assim, não consegui, não que não consegui entender. Pra mim não foi aproveitoso, né. Pra mim não foi aproveitoso. Aí eu fiquei meio em dúvida, será que é mais um curso? Eu falei, não, eu vou, tem que arriscar, porque já veio pela questão da diferença da questão do jeito de ensinar, né. Esse foi um ponto positivo aí de eu ter adquirido esse curso, né. Aí eu falei, não, vamos meter as caras e vamos embora. O que eu achei mais dificultoso pra mim foi a questão da regra de... Regra não, né. Pelo menos, tem um tempo ali, pelo menos meia hora disso tudo por dia. Pra mim foi bem, bem dificultoso mesmo, porque meu tempo é corrido pra caramba. Entendi. Então, tem dia que eu, na semana, logo no começo eu conseguia pegar. Eu chegava, era vez tarde, eu falei, não, vou pegar. Botava fundo de ouvido e vamos embora. Depois chegou mais no meio do curso, eu comecei a dar uma meio que relaxada, né. Acumulava duas, três aulas, às vezes pegava tudo no sábado. Ficava a tarde inteira, de sábado pra semana inteira. E fazer exercício, poder fazer, mas por esse motivo mesmo. Aí, logo de cara, como eu já vi que o negócio ia desenrolar, eu falei, não, não posso parar não. É a currânea. Mas o sábado pra mim virou a tarde, virou rotina mesmo. A pessoa acaba ficando na responsabilidade. Não vou, vou tá fazendo. E muitos cursos não tem isso aí, né. O cara vai lá, compra, não. Então, assiste aí, seja o que Deus quiser. Por ti, com certeza, com certeza. Te força, igual, te força você a realmente fazer, né. Realmente é um desafio, né. Por mais que esteja errado, não esteja completo, certinho, você vai fazer. E aquilo, isso vai, vamos falar, desenvolver, né. Cada vez que você vai mais praticando, né. Igual hoje eu tava lá nas pentatônicas e nas tetas de lá, cara. Não, tem que sair melhor esse negócio aí, né. Por dia, acho que nem o, nem o, às vezes eu pegava domingo pra tirar o louvor, quando o grupo passava. Minha, ó, à noite ou de manhã, vai tocar música tal. Então, se era de sábado, o pessoal mandava eu tocar domingo de manhã, então eu pegava no sábado pra tocar domingo de manhã. Ou se não, se era domingo à noite, eu pegava no domingo, na parte da tarde, pra eu poder tocar à noite. Era o meu tempo de estúdio. Todo dia, nem que era meia hora por dia, às vezes uma hora por dia. Acho que foi umas três, acho que foi umas três semanas, assim, direto ou mais. Depois que eu comecei a dar uma relaxada, né. Segurança, você não vai, não chega lá pra você pegar uma música, assim, ou tocar uma música, por mais que você praticou ela antes, você nunca tocou, ou que nunca tocou, chegou na hora, mudou, ah, não, vai tocar música tal, mudou o repertório na hora, uma louvor, você... Hoje, pelo menos, eu tenho segurança. Que tom que é, eu já consigo já caminhar nesse patamar. Então, acho que o que eu ganhei com isso foi segurança. Até mesmo, até mesmo, foi... Domingão, menos, foi começar a tocar um louvor lá e... O louvor era, eu não lembro que tom que era, mas depois ele mudou, acho que era restenido, não acho que foi isso, depois mudou pra lá, lá menor, foi assim. E o tecladinho começou a tocar e eu bati o lá menor, eu falei, não, cara, tá errado, cara. Não, aí fui ver, ele tava no transpondo, ele tá errado, cara, e eu não tinha tocado a música ainda, foi de boca, foi de boca. A pastora chega, eu quero cantar a louvor tal. Ah, na hora, está lá a louvor tal. Bora, cara. Se não, começa a cantar, você tem que seguir. Do que eu tocava pra que hoje eu consigo fazer, pra tocar tinha que ter a cifra do lado, se perdia e as coisas não saiam, é uma evolução grande. Toca só, é muito difícil eu olhar, geralmente eu olho pra ver o tom da música. Ah, que tom que é essa música? Nunca toquei, eu vou saber que tom que é. Ou se eu já toquei a música com fulano e tal, vai mandar, mandou, ah, vai ser tom tal. Falei, não, seu tom não é esse, já tocou a música, é tom tal. E eu, bora. Vou adivar de boca. Que da hora, cara. E as passagens, né, porque eu não era tônica mesmo. Dó, dó, sol, sol, lá, lá, pá, pá, não tinha essa de sair dali não, fazer um negócio diferente, a passagem, a inversão. Hoje eu faço muita, bastante coisa. Eu não saia disso não, era essa aí. O máximo que eu fazia é bater uma oitava ali embaixo. Era a minha saída. Fora isso, não fazia mais nada. E hoje, com essas aulas, eu tava até comentando aqui, hoje eu enxergo aquilo que foi passado pra mim lá atrás. Eu consigo enxergar. Eu evoluí em um ano e três meses e destravei debaixo. Tá, bora.